Olha, é só você, é você Que me deixa mal e um babando de prazer É tão bom ficar contigo, curtindo seus abraços O teu olhar me irradia, é você que faz feliz o meu dia Me deixa louco, eu fico louco, duas horas com você é muito louco Ficar contigo é bom demais O jeitinho que você faz ninguém faz Vou no céu, vou no céu, vou no céu Que coisa boa, nosso amor de montão Eu tô doidinho pra gente se ver E novamente fazer Aquele amorzinho gostosinho com você Arrocha o bebê, arrocha mamãe, arrocha É bom ficar contigo, curtindo seus abraços O teu olhar me irradia, é você que faz feliz o meu dia Eu fico louco, me deixa louco Duas horas com você é muito pouco Ficar contigo é bom demais O jeitinho que você faz ninguém faz Vou no céu, vou no céu, vou no céu Que coisa boa, nosso amor de montão Eu tô doidinho pra gente se ver E novamente fazer Um amorzinho gostosinho Vou no céu, vou no céu, vou no céu Que coisa boa, nosso amor de montão Eu tô doidinho pra gente se ver E novamente fazer Aquele amorzinho gostosinho com você Eu tô doidinho pra gente se ver